Hello people! Sejam bem-vindos a mais uma aula. E hoje vamos estudar inglês com o filme The Lion King. Então, vem comigo! Hoje vamos analisar uma cena na qual o macaco Rafiki conversa com Simba com o intuito de fazer Simba encarar o seu passado e retornar para seu reino. Para começar, vamos assistir essa cena primeiramente com legendas em português. Vamos lá! I know what I have to do, but going back means I'll have to face my past. I've been running from it for so long. Ow! Jesus! What was that for? It doesn't matter! It's in the past! Yeah, but it still hurts. Oh yes, the past can't hurt. But the way I see it, you can either run from it or learn from it. Ah! You see? So what are you going to do? First, I'm gonna take your stick. No, 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 no! Take your stick! Hey! Where are you going? I'm going back! I'm going back! What? Come on! Get out of here! Agora, essa mesma cena com legendas em inglês. I know what I have to do, but going back means I'll have to face my past. I've been running from it for so long. Ow! Jesus! What was that for? It doesn't matter! It's in the past! Yeah, but it still hurts. Oh yes, the past can't hurt. But the way I see it, you can either run from it or learn from it. Ah! You see? So what are you going to do? First, I'm gonna take your stick. No, 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 no! Take your stick! Hey! Where are you going? I'm going back! Get out of here! Agora, vamos compreender fala por fala. I know what I have to do, but going back means I'll have to face my past. I know what I have to do, but going back means I'll have to face my past. Quando Simba diz, I know, significa eu sei. What I have, significa ao pé da letra, o que eu tenho. To do, verbo fazer, então eu sei o que eu tenho que fazer. E depois ele cita, but, significa mas. E então ele diz, going back means, ele está dizendo o seguinte, going back é o fato dele, retornar. Então, para quem não sabe, go back é o phrasal verbo que significa retornar, voltar. Portanto, going back se refere ao fato de retornar. Então, ó, voltar means significa, significa. mean, para quem não sabe, é o verbo significar. Portanto, quando ele diz, going back means voltar, significa I'll have, significa eu terei. Levando em consideração aqui, ó, gente, isso aqui, ó, I'll have, tem uma contração aqui, que é uma contração do I will have, ou seja, futuro. Quando você coloca will, antes de um verbo, você está querendo dizer que a frase está no futuro. Portanto, I will have, eu terei. Ou seja, o que ele terá que fazer? To face, significa encarar ou enfrentar, então eu terei que enfrentar my past, meu passado. É assim que a frase de baixo termina. Só que você percebe que nós precisamos fazer uma ligação aqui entre a frase de cima com a frase de baixo. Na língua portuguesa ficou mais ou menos assim, ó. Voltar significa que eu terei, eu tenho que inserir um que para interligar as duas frases, portanto, eu sei o que eu tenho que fazer, mas voltar significa que eu terei que enfrentar meu passado. Basicamente, tudo isso aqui significa tudo isso aqui. Então, vamos compreender a pronúncia. Para quem não está acostumado com o método do canal, o que eu faço aqui é colocar a frase em inglês aqui em cima e aqui embaixo uma transcrição a portuguesada, buscando chegar o mais próximo possível de como os personagens pronunciaram essas palavras. Vamos lá, então. Ele pronuncia mais ou menos assim, I know what I have to do. Dessa forma, I know what I have to do. But going back means... But going back means... I'll have to face my past. I know what I have to do, but going back means... I'll have to face my past. I know what I have to do, but going back means I'll have to face my past. I know what I have to do, but going back means... I'll have to face my past. I've been running from it for so long. I've been running from it for so long. Bom, quando ele começa dizendo I've been running, ao pé da letra, perceba que nem sempre a tradução ao pé da letra é a mais adequada, mas quer dizer eu tenho, porque I've é uma contração de I have, portanto eu tenho estado correndo, correndo de alguma coisa, certo? Fugindo de alguma coisa. Então, seria algo como eu tenho estado correndo disso, fugindo disso. E, gente, não dá para traduzir dessa forma. Nós vamos adaptar para eu tenho fugido disso. Então, quando você corre de alguma coisa, você run from. From indica origem, da onde que você corre, né? Ou seja, ele está dizendo aqui, ó, eu tenho fugido disso. I've been running from it. Esse it se refere ao fato de ter que encarar o seu passado, que é uma coisa que ele estava fugindo naquele momento. E aí, no final, ele diz for so long. Seria por tanto tempo. Ou seja, I've been running from it for so long. Eu tenho fudido disso por tanto tempo. Vamos para a pronúncia. I've been running, pronuncia comigo aí, ó. I've been running from it, junta, né? From it for so long. For so long. Então, I've been running from it for so long. 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 Ow! Jesus, what was that for? It doesn't matter. It's in the past. Quando Simba começa dizendo diz, ele está dizendo algo como af, caramba, eita, nossa. Sabe quando nós soltamos esses tipos de expressões no português? No inglês, você pode dizer diz. Vamos adaptar, então, no português para nossa. E então, ele pergunta what was that for? Bom, what, o que? Was that? Foi isso? O que foi isso? For seria um para, né? Ou seja, para que foi isso? Para que foi isso? Seria algo como, para que isso? Adaptado na língua portuguesa? Nossa, para que isso? Bom, e aí, o macaco Rafiki, ele dá uma resposta naquele sotaque meio diferente, né? It doesn't matter. Bom, isso aqui significa não importa. Isso não importa. Portanto, adaptamos para não importa. Então, falar isso não importa, não importa, mesma coisa. E aí, depois, na linha de baixo, ele diz assim. It's in the past. Uma coisa que eu acho interessante é que o Simba, na primeira frase, ele pronuncia past. Já o macaco, ele pronuncia past. Ou seja, o macaco, você percebe que ele tem um sotaque mais britânico do que o Simba, né? Portanto, quando ele fala it's in the past, significa está no passado. Bom, it's é uma contração de it is, que se você for traduzir ao pé da letra, vai ficar isso está in the past, no passado. Então, nós adaptamos, contraímos aí para está no passado. Ou seja, essa frase toda aqui, diz, what was that for? Nossa, para que isso? It doesn't matter. Não importa. It's in the past. Está no passado? Vamos para a pronúncia. Diz, what was that for? Percebam como que nós podemos pronunciar? Geez, what was that for? It doesn't matter. It's in the past. It's in the past. So, geez, what was that for? It doesn't matter. It's in the past. Bom, quando o Simba diz Yeah, nós adaptamos no português para É Poderia ser, né? Simplesmente é É uma afirmação positiva Sim, é But it still hurts Ele está dizendo o seguinte Mas isso ainda dói Esse isso que tanto tem no inglês Você não precisa dizer no português Portanto, mas ainda dói E aí na linha de baixo Nós temos a fala do Rafiki Que diz o seguinte Oh, sim E aí depois The past can hurt Dentro do sotaque dele, né? The past can hurt Ele está dizendo O passado pode machucar ou ferir Então, fica aí as duas opções, né? Oh, sim O passado pode machucar, ferir Ou, dentro do contexto que o Simba estava se referindo Ele pode doer Ou seja, gente Presta atenção aqui Hurt Significa machucar Ferir Nós adaptamos aqui para doer Ou seja, vamos adaptar aqui das duas formas Tanto aqui em cima quanto aqui embaixo Para doer É, mas ainda dói Oh, sim O passado pode doer Imagina só Se você trocar isso aqui por machucar Sim, mas ainda machuca Estaria correto Oh, sim O passado pode machucar Estaria correto também essas duas traduções Portanto, é Mas ainda dói Oh, sim O passado pode doer Ficou melhor dentro do contexto Portanto, yeah But it still hurts É, mas ainda dói Oh, yes The past can hurt Oh, sim O passado pode doer Vamos para a pronúncia Yeah, but it still hurts Yeah, but it still hurts Oh, yes The past can hurt Yeah, but it still hurts But the way I see it You can either run from it Or learn from it But the way I see it, you can either run from it or learn from it. Bom, nós temos aqui a fala do Rafiki dizendo assim, But the way I see it, se nós traduzirmos palavra por palavra, vai ficar assim, Mas, but, significa mas, the way, da forma, da maneira, I see it, que eu vejo isso, ou seja, but the way I see it, significa mas, da forma que eu vejo isso, ou mas, da maneira, do jeito, que eu vejo isso, lembrando que nós podemos aqui também omitir isso, então, mas, da forma que eu vejo, ou seja, ele vai dar a opinião com base na sua perspectiva, e aí ele vai dizer o seguinte, You can, você pode, uma possibilidade, e ele cita isso aqui, Either, que dentro da pronúncia dele, ele fala Either, percebe a diferença? You can either run from it? You can either run from it? You can either run from it? Para que serve essa palavra dentro dessa frase? Serve para isso aqui, Ele vai citar duas opções que o Simba tem nesse momento da vida dele, que é, correr ou aprender, ou seja, run from it, correr disso, ou learn from it, ou aprender disso, porque você aprende disso, você aprende daquilo, Portanto, esse Either, ele foi citado aqui, porque eu vou apresentar duas opções, nessa frase, ele significa a mesma coisa que Or, ou seja, You can either, na pronúncia dele, Either, ou seja, You can either, você pode, ou, run from it, fugir disso, E aí, Or, ou, learn from it, ou aprender com isso, No português, presta atenção nisso aqui, No português, nós falamos aprender com, por exemplo, se eu quero falar que eu aprendo com alguém, no português, você usa o termo com mesmo, eu aprendo com ela, Agora, no inglês, se você quer falar dessa forma que você aprende, daquela pessoa, com aquela pessoa, você tem que falar, I learn from her, ou seja, você não só aprende com ela, você aprende dela, a informação vem dela, nisso aqui, é o mesmo sentido, quer dizer, nessa situação toda que ele está passando, ou ele pode, run from it, fugir disso, ou, aprender disso, learn from it, então, esse Either, Either, foi citado aqui, para citar as duas opções, ou seja, você pode, fugir disso, ou, aprender disso, or, fica no meio das opções, Either, ou Either, fica antes das opções, ok? Portanto, a frase toda, but the way I said, you can either run from it, or, learn from it, significa, mas, da forma que eu vejo, você pode fugir disso, ou aprender com isso, vamos para a pronúncia, repete comigo aí, but the way I said, but the way I said, you can either run from it, you can either run from it, or learn from it, or learn from it, but the way I said, you can either run from it, or learn from it, but the way I see it, you can either run from it, Ou Learn from it But the way I see it You can either run from it Or Learn from it But the way I see it You can either run from it Or Learn from it Ah! You see? So what are you going to do? Haha! You see? So what are you going to do? Bom, a pergunta do macaco é You see? Que álpia da letra significa você vê? Bom, no português, ao invés de falar você vê A gente costuma falar você viu? É mais normal a gente falar você viu No inglês é mais comum eles falarem you see Você vê no presente A gente já tem o hábito de fazer esse tipo de expressão Essa frase como você viu Ou seja, nós podemos adaptar na língua portuguesa Para você viu? E aí depois So significa Então What are you going to do? Você não pode traduzir isso ao pé da letra também Não vai ficar O que está você indo fazer? O que você está indo fazer? Não Essa frase aqui Ela significa O que você vai fazer? O going to Ele faz uma referência A um futuro certo Um futuro decidido Um futuro planejado Ou seja A decisão que ele fosse tomar ali Precisaria ser uma decisão certa Uma decisão concreta Portanto What are you going to do? O que você vai fazer? So what are you going to do? O que você vai fazer? Vamos então Para a pronúncia You see? So what are you going to do? Repitam comigo aí You see? You see? So what are you going to do? So what are you going to do? Haha You see? So what are you going to do? Ah, you see? So what are you going to do? Ah, you see? So what are you going to do? Ah, you see? So what are you going to do? First, I'm gonna take your stick. First, I'm gonna take your stick. Bom, quando o Simba diz first, significa primeiro, I'm gonna é uma abreviação de I am going to. Portanto, quando você vê I'm gonna, é uma abreviação disso aqui, I am going to. Mais uma vez, indicando um futuro planejado, indicando ali um futuro decidido, uma coisa que ele está certo do que vai fazer. E ele diz o seguinte, I'm gonna, que significa eu vou. Take seria o verbo tomar, dentro desse contexto aqui, e ele fala your stick, se referindo ao quê? Stick significa bastão, vara, vareta, bengala, aquilo que o macaco usava, aquele cajado de madeira dele. Então, nós podemos traduzir your stick para seu bastão. Primeiro, eu vou tomar seu bastão, para não apanhar de novo, né? Então, gente, first, I'm going to take your stick, ou abreviado, né? Primeiro, eu vou tomar seu bastão, e vamos para a pronúncia. Repitam comigo aí, ó. First, I'm gonna. First, I'm gonna. Gente, e se eu falar para você que tem uma forma ainda mais abreviada do I'm gonna? Talvez você nunca viu, mas isso aqui, ó. I'm, 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 I'm é uma abreviação de I'm gonna. Quer dizer, aquilo lá já é uma abreviação, isso aqui é uma abreviação da abreviação. Na pronúncia dele, perceba que ele não fala I'm gonna. Ele não fala com todas as letras assim, I'm gonna. É uma coisa muito mais sutil. Fica algo como I'm gonna take your stick. Presta atenção, I'm gonna take your stick. 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 Então, ele fala first, I'm gonna take your stick. Então, fica algo como I'ma ou I'mana. I'm gonna take your stick. I'm gonna take your stick. Portanto, repitam comigo aí, ó. First, I'm gonna take your stick. I'm gonna take your stick. First, I'm gonna take your stick. First, I'm gonna take your stick. First, I'm gonna take your stick No, 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 not the stick Bom, o macaco repete não cinco vezes, né? Então, não, 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 não e não E depois ele cita na linha de baixo, not the stick É como se fosse o bastão não Ou seja, no, 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 not the stick Não, 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 o bastão não Quanto à pronúncia, no, 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 no Ou seja, você sempre pronuncia no Dessa forma, não só no, é só no Então, not the stick, junta tudo, fica not the stick Então, no, 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 not the stick No, 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 no nutzen Bom, gente, nós temos aqui um EI. Seria um EI em português mesmo. Where are you going? Agora, essa pergunta aqui, ela está indicando o quê? Onde você está? Are you going? Indo. Portanto, ei, onde você está indo? Ele dá um grito, né? E aí, o Simba responde. I'm going back. Então, I am going back. Eu estou. E a primeira coisa que eu falei aqui no começo. Going back se refere ao phrasal verb go back, retornar. E ele está dizendo isso no contínuo. Uma coisa que ele está fazendo. Portanto, I am going back significa eu estou voltando. Eu estou retornando. E aí, o macaco cita três elogios finais, né? Good, bom. Go on. Significa vai em frente, segue em frente. E depois ele cita get out. Mais um phrasal verb. Percebam que nós temos três phrasal verbs aqui dentro dessa citação. Dentro dessas três frases aqui. Nós temos o going back, que nós falamos que é o retornar. Nós temos o go on, que é o phrasal verb seguir em frente, ir em frente. E nós temos o get out, que significa sair. Então, gente, o que são os phrasal verbs? Phrasal verb é quando você junta um verbo mais um advérbio, mais uma preposição. E você transforma ele em uma outra coisa que não tem nada a ver com o seu verbo original. Portanto, quando ele fala get out, ou no sotaque dele, get out, significa sair. Só que aqui ele está dando uma ordem. Ou seja, essas duas últimas frases aqui, a partir do go on, ele está dizendo no imperativo. Ele está dando uma ordem. Vá em frente. Go on. Get out. Saia. Saia da onde? Here. Aqui. Ou seja, get out of here. Saia daqui. Portanto, gente. Hey, where are you going? Hey, onde você está indo? I am going back. Eu estou voltando. Good. Bom. Go on. Vá em frente. Get out of here. Saia daqui. Vamos, então, para a pronúncia. Hey, where are you going? Here. Hey, where are you going? I am going back. I am going back. Good. Go on. Get out of here. Good. Go on. Get out of here. Então, hey, where are you going? I am going back. Good. Go on. Get out of here. Hey. Hey, you wait. I'm going back. What the fuck? Get out of here. Hey. agora vamos assistir essa cena 100% sem legenda alguma perceba se agora vai ficar mais fácil a compreensão não se esqueça volte esta aula quantas vezes forem necessárias então vamos lá seja muito bem-vindo seja muito bem-vinda ao curso de inglês para iniciantes a jornada que vai fazer você aprender e dominar o inglês da vida real aprender a falar e a compreender os nativos com facilidade para começar preste muita atenção como que o curso é estruturado o site do curso é semelhante a plataforma da Netflix tanto os módulos quanto as aulas são organizadas da da seguinte forma Olha só assim que você se inscreve você recebe um login e uma senha e você já tem acesso à plataforma inteira com todas as aulas do curso podendo fazer o seu próprio ritmo dentro dessa jornada você terá a liberdade para fazer quantas aulas quiser por semana por dia todas as aulas do curso são organizadas de modo gradativo com atividades em PDF para baixar e além disso em todo o tempo tem uma porcentagem aqui no canto direito da página que mostra o quanto você já progrediu nessa jornada de aprendizado você poderá estudar tanto pelo computador quanto pelo celular aplicar através do aplicativo do curso dá só uma olhada cada módulo é uma temporada e cada episódio é uma aula e já que a plataforma lembra muito a Netflix a forma de pagamento também é semelhante você vai pagar uma assinatura mensal via pics boleto ou cartão e poderá cancelar quando quiser além disso você fará parte de um grupo de estudos no WhatsApp e no telegram exclusivos apenas para quem está dentro do curso lá você poderá praticar o seu inglês tirar dúvidas comigo e com o meu time essa é uma jornada para quem quer aprender inglês de modo gradativo sair dos vídeos e aulas aleatórias do YouTube e de fato começar a começar a construir a fluência progressivamente e detalhe esse curso não é apenas para você que tá começando no inglês ele é tanto para você que está no nível básico intermediário ou nível avançado nós trabalhamos todos os níveis nessa jornada e muito mais além do que trabalhar nivelamento eu quero fazer você falar inglês dominar o inglês da vida real esse é o objetivo desta jornada portanto pare de dizer eu quero e comece a dizer eu vou chegou a hora de você começar a construir a sua fluência seja muito bem-vindo ao último curso de inglês da sua vida e eu quero ser o seu último professor clica no link aí embaixo e eu te espero nessa jornada em direção a fluência let's go Bora E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto